Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar um pouco do famoso debate entre Fyndrod e André. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje iremos falar sobre o Athrabed Fyndrod Ha-Andred, ou seja, o debate, o diálogo entre Fyndrod e André. Este título está em Sinari, sendo que Athrabed é como se fosse uma conversação, uma troca de ideias. O debate está presente aqui no décimo volume do History of Middle-earth, o Morgoth's Ring, ou seja, o anel de Morgoth. Tem um capítulo exclusivo dedicado só a ele, onde temos o próprio debate e temos notas, comentários de Christopher Tolkien e também do próprio Tolkien. Este vídeo não irá ser uma análise do debate, pois teremos aqui um vídeo de duas horas. Hoje irei fazer apenas um resumo assim geral do que é o debate, dar um contexto, o porquê de Tolkien ter escrito o debate, falar apenas em alguns termos-chave que são importantes para o entendimento do debate. Ou seja, não é uma análise, mas é como se fosse um resumo, uma introdução a este tema. Este vídeo segue o vídeo TT470, onde eu falei dos irmãos Angroth e Aegnord. Lá eu falei no romance de Aegnord com Andréth. Esse romance é debatido neste debate entre Andréth e Fyndrod, que é irmão de Aegnord. E aí no vídeo eu disse que futuramente iria falar no debate e aqui estamos, por isso vamos lá começar. Então, o encontro entre Fyndrod e Andréth, onde eles têm este debate, dá-se no ano 409 da Primeira Era. E estamos em pleno Cerco de Angband, que começou no ano 60 da Primeira Era e terminou no ano 455 também da Primeira Era. Ou seja, nesta escala de tempo, do ano 60 até 455, diria que no ano 409 estamos bem perto do fim do Cerco de Angband, que se dá com a Dagor Bragolac. Fyndrod visitava muitas vezes Andréth, pois eram amigos e ela era uma sábia. É possível que os encontros fossem em Ladros, em Dorthonion. Fyndrod, nós já temos aqui um TT exclusivamente sobre ele, o TT448, era conhecido como o amigo dos homens. Em Sinari, é Danil e em Cuenya, a Thandil. Foi o primeiro dos Noldor a cruzar-se com os homens, especificamente com o povo de Beor, e eles chamavam-lhe Nóm, o sábio. O sábio ele era, pois ele interessava-se mais sobre os assuntos da mente e não tanto com as grandes obras, os trabalhos físicos. Andréth era uma mulher do povo dos homens. Ela pertence à casa de Beor e era filha de Boromir, e não, não é o Boromir do Senhor dos Anéis. Na sua juventude, ela viveu na casa do seu tio Belémir e lá aprendeu muito com a mulher do seu tio, Adanel. Com ela, aprendeu muito sobre a casa de Marak, que era a antiga casa de Ador. Na altura, o avô de Andréth, Boron, tinha morrido e Fyndrod ficava triste quando um homem partia, pois achava que eles partiam cedo demais. E aí o diálogo desenvolve-se a partir da morte de Boron. E lá está, começa então o debate, onde são abordados diversos assuntos e ambos, a Andréth e Fyndrod, descobrem que o outro tem uma forma diferente de pensar ou um ponto de vista diferente sobre qualquer assunto. E por vezes, o seu pensamento e o seu conhecimento chocam um com o outro. Lá está, quando começamos então a falar na morte, que é o tema central do debate, temos dois lados. De um lado, temos Fyndrod, nascido e criado em Valinor, aprendendo com os próprios Valar. Para ele, Ero, o único, está acima de tudo o que existe. E para ele e para os elfos, a morte dos homens é uma dádiva de Ero, sendo que por seu designio, por designio de Ero, os homens estão destinados a morrer. E, do outro lado, temos Andréth, sábia na tradição da casa do povo de Marac, tradição esta que tem por base as lendas dos homens e aquilo que eles viveram. Portanto, quando fala na morte, Andréth começa a falar no mesmo contexto de sombra e escuridão, o que Fyndrod não entende. Ora, pelos vistos, segundo a tradição dos homens, eles não eram por natureza de vida curta, mas sim por malícia do Senhor do Escuro, da escuridão, que neste caso seria Morgoth Melkor. Ora, com isso, Fyndrod concorda, porque todos eles vivem na Arda Maculada, Arda Merd. Toda ela ferida maculada por Melkor, até os elfos. Fyndrod tenta explicar que a morte e a sombra não são a mesma coisa e, apesar dos homens pensarem o contrário, os elfos também morrem e morrem pela sombra. Pois, ao contrário do que se pensa, eles não andam simplesmente a lutar contra Morgoth por causa dos tesouros perdidos e de umas joias, não. E eles lutam contra Morgoth para derrotar o inimigo e salvar todos os povos livres e também não apenas os elfos. Mas, entre os rábios dos homens, diz Ou seja, nós não fomos feitos para a morte nem nascemos para morrer. A morte foi imposta sobre nós. E, sendo imposta sobre eles, por mais que eles fujam da sombra, ela está lá sempre à espera deles. Ora, mas se a morte dos homens foi uma coisa imposta por Melkor, então ele tem muito mais poder do que se pensa. Poder esse que devia pertencer exclusivamente a Ero. Mas os homens não duvidam que Melkor tenha realmente muito poder, chamando-lhe até Lord of the World, Senhor do Mundo. Não nos podemos esquecer a falta de conhecimento que os homens têm sobre o próprio Ero e também sobre os Valar. Lá está a tradição deles. Aquilo que eles sabem é a consequência daquilo que eles viveram ou sofreram também neste caso. Mas, para Fíndrom, do facto de Melkor ter este poder não poderia ser verdade. Mas, ele acredita que sim, realmente, Melkor teve influência na morte dos homens. Ou seja, ele pode ter influenciado os homens a fazer algo que enraive seu Ero. Não se esqueçam, nós não sabemos nada sobre os homens até eles chegarem a Beleriand e eles têm as suas próprias lendas que ou Andrath não sabe ou desconhece ou então não quer contar, afinal, porque ele é de outro povo, é de Elf e não Homem. Mas quem terão eles escutado na escuridão antes de Beleriand? Será que servirão Melkor? Se sim, então, a Ero pode ter castigado os homens, neste caso, tornando-os mortais ou encurtando-lhes a vida. Já que falámos antes na falta de conhecimento dos homens em relação a Ero e aos Valar, quando Fíndrom refere os Valar, Andrath diz que eles não têm muita importância, porque ela não os conhece nem eles nunca tentaram estabelecer contacto com os homens. Mas Fíndrom volta a dizer, será que não foram os homens a fazer algo que afastou os Valar? Ou será que, na verdade, os homens nunca foram a responsabilidade dos Valar? Serão os homens senhores de si próprios? Será que os homens são mais do que se pensa, segundo o designio de Ero? A morte aqui é referida como Wound, ferida. E se os homens, antes desta ferida, antes de terem sido alterados, eram iguais aos Elfos? Isso não se sabe, pois os homens também não têm verdadeiro conhecimento da natureza dos Elfos. Natureza esta que é, Arda, apesar de ter sido criada por Ero, um dia terá um fim, fim este que até os próprios Valar desconhecem. E o fim de Arda será o fim dos Elfos, pois eles estão confinados a ela. Aqui podemos falar de dois termos, fé e roja, que são em quênia e podemos traduzir como que espírito e corpo. São bem mais do que isso, mas para fácil entendimento usaremos espírito e corpo. E também temos no nome de Fënor, por exemplo, o termo fé, que o seu nome significa espírito de fogo. Roja é então o corpo ou então a casa do fé. Aqui o debate entra num campo metafísico, metafórico e não vamos mergulhar nele. Vamos deixar isso para um futuro vídeo, talvez, pois é algo muito profundo e algo que realmente requer muita atenção. Mas para entendermos a relação do Fë e do Roja com os homens e os Elfos, então, como sabemos, o corpo dos Elfos, o Roja, pode morrer, mas o seu Fë não morre, ele permanece ligado à Arda, lá está confinado à Arda. Mas não é satisfatório para os Elfos terem apenas um espírito, um Fë, pois assim não têm forma e não podem criar, produzir, elaborar, que é a verdadeira vocação dos Elfos. Ou seja, aí temos a reencarnação. Vocês podem ver o TT42, onde se fala sobre Glorfindel e a reencarnação élfica, e o Sérgio aborda um pouquinho desta questão. Com os homens, isso não acontece porque o seu espírito não está confinado à Arda. Findrod, então, supõe que, quando os homens morrem, o seu corpo e o seu espírito partem juntos, para lá de Arda, pois o lugar do Fë dos homens não é em Arda. E assim, o seu Roja, juntamente com o Fë, irá voltar a erguer-se. Isto desafia tudo aquilo que os Valar acredita, mas assim, talvez, os homens, voltando a erguer-se, poderiam finalmente acabar com o mal de Melkor em Arda. E assim, eles seriam realmente fortes, como Ero os havia criado. Não nos podemos esquecer que isto é uma suposição de Findrod. Assim, Findrod tenta entender qual a missão de Ero para os homens. Eles deixariam de ser os followers, os seguidores, e passariam a ser os herdeiros de Arda, os salvadores de Arda. Iriam continuar a música, curar Arda e até curar os elfos da sua própria mortalidade. Eles iriam agir como agentes de Ero. E aí, teríamos uma terceira Arda. Não seria Arda Imaculada, que é Arda antes de Arda Maculada. Temos Unmare Arda, Arda Imaculada e Arda Merit. Aqui até podemos colocar o adjetivo antes do nome, uma vez que em inglês está ao contrário. Temos o nome e o adjetivo depois, quando normalmente o adjetivo em inglês vem antes do nome. E aqui também podemos fazer essa inversão dizendo Maculada Arda ou Imaculada Arda. Mas pronto, neste caso teríamos uma terceira Arda, que seria Arda Healed ou Arda Remade, Curada Arda ou Refeita Arda. Mas André diz que com aquilo que os homens diminuíram, ela não acredita, e aqui já vamos à parte de acreditar, ela não acredita que os homens pudessem ter esse poder. Nem acredita numa Arda onde toda a gente possa viver em paz e alegria. Agora sim, aqui pegando no acreditar, vamos a outro tópico que é a esperança. E temos aqui vários tipos de esperança. Temos então o termo Amdir, que literalmente significa olhar para cima. Amdir é também o nome de um elf rei de Lórien, vocês podem ver o TT sobre ele, o TT 371. E esta esperança é como se fosse uma expectativa, um otimismo, mas algo incerto. É aquilo que os homens chamam de esperança, mas que também eles não possuem. Temos o termo Essel, que pode ser como confiança, fé. Essel é o nome dado a Aragorn pela sua mãe quando ele ainda é criança. E esta esperança é algo que os elfos acreditam que é. Como filhos de Ero, eles sabem que ele nunca os vai abandonar. É um pensamento muito profundo, não é algo que apenas se acredita. É como se fosse uma crença, fé, vem mesmo cá de dentro. Temos também outro conceito que é Old Hope. A esperança antiga. Esperança que alguns homens ainda têm e que é desconhecida dos elfos. Esperança esta que é, que um dia Ero irá entrar em Arda e curar Arda da sua desconfiguração e também curar os homens da sua ferida, que é a morte. Andred não acredita muito nisto, pois não sabe como é que Ero, se ele é maior do que Arda, uma vez que Arda é a sua criação, como é que ele pode entrar em Arda. Mas Ero é imensurável e o seu tamanho vai muito para além do nosso entendimento. Pois se ele quisesse, ele realmente arranjaria uma forma de entrar em Arda. E aqui até temos uma questão, uma comparação engraçada, que é pode o cantor entrar no seu conto, na sua canção? Pode o artista entrar na sua pintura? O lugar deles é fora. Mas mesmo assim, Andred também não acredita que o mal de Melkor ou Melkor pode mesmo vir a ser derrotado, se não for o próprio Ero a fazê-lo. Ou seja, como podem ver, temos aqui diversos pensamentos entre os dois que se contradizem, entre aspas, e dos quais eles não tinham conhecimento. E Findra diz então que os homens e os elfos, representados por eles, os dois, neste caso, estão destinados a encontrarem-se para partilharem estes pontos de vista, estes pensamentos, estas ideias. Mas será apenas que é o debate, a conversação, a troca de ideias que os aproxima? Durante todo este debate, Andred mostrou-se áspera, fria. E Findra sabia porquê e perdoou. Mas Andred não sabia que ele sabia aquilo que a apocantava, aquilo que a deixava neste estado. Pois, tal como falámos lá no vídeo de Egnor, Andred amava o irmão de Findra. E uma vez que ele era um elfo e uma mulher, eles não poderiam estar juntos. Andred pensa que a Egnor a abandonou por ela ser uma humana e um dia vir a envelhecer. Eu, no vídeo da Egnor, disse que ela, na altura do debate, já era velha, mas ela tinha cerca de 48 anos. Ou seja, ela não é uma pessoa velha, mas comparando com os elfos que estão na flor da sua idade, há uma grande diferença. E ela, todos os anos, iria continuar a envelhecer. E, quando a Egnor permaneceria jovem, Findra acredita que, se alguma vez houver um cruzamento entre elfos e homens, será por um bem maior, mas será algo que será também pesaroso. Não nos podemos esquecer que, na altura, ainda não tinha havido nenhum cruzamento entre elfos e homens. E há curioso que é o próprio Findra, que também tem influência e que morre até por Beren e Lúthien. Na despedida, pois Findra tem de voltar para o norte, para o cerco, ele diz que sempre que a Egnor, o seu irmão, sempre que ele ferir o inimigo, ele vai estar a ver quem a feriu a ela, ao seu povo. E eu gosto aqui muito de uma frase que Findra diz no fim do debate, que é Tu não pertences à Arda e para onde quer que tu vás, depois da morte, eu espero que tu encontres luz. Aí, espera pelo meu irmão e por mim. Segundo o próprio Tolkien, o Alphrabet devia estar no fim dos apêndices do Silmarillion. E com este debate, Tolkien não quer persuadir-nos a escolher um lado ou dizer que os elfos já que estão certos, ou os homens, mas sim dar-nos a conhecer ambos os lados, ambos os pontos de vista e mostrar que, tanto entre os homens e os elfos, há sabedoria, mesmo consoante as suas tradições e consoante aquilo que eles viveram. Na verdade, o propósito do debate é dramático e serve para mostrar a generosidade de Findra, a sua empatia, a sua compaixão pelos homens. Mas então, fizemos aqui um apanhado de tudo o que se falou de forma geral no debate daquilo que Findra e André discutiram sobre a morte dos homens, porque é que os homens eram mortais e que não eram mortais por natureza de Ero. Qual seria o papel dos homens depois da sua morte? Seriam realmente os homens os salvadores de Arda? Será que é isso que Ero tem designado para eles? Fala-se também aqui nas três Ardas que irá surgir uma nova Arda. Falamos também nas esperanças, na esperança antiga. Será que Ero pode entrar em Arda? Será que é ele que vai acabar com o Melkor e com a maldade no mundo? Mas é isso, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham ficado um pouco esclarecidos, que não tenha sido confuso, porque, na verdade, o debate é um pouco confuso quando o lemos nas primeiras vezes e até depois disso. Mas vocês sabem como é, pessoal. Deixem um grande gosto no vídeo, se ainda não o fizeram. comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar de diversas formas, que é através das nossas redes sociais. Podem seguir-nos por lá e também seguir o nosso blog e juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros ou outros itens e subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também se podem tornar nossos padrinhos e madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos no YouTube. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto